E nós vamos fazer essa gravação aqui no município de Munisfrei, na comunidade do Amorim, numa casinha bacana que está sendo transformada num centro cultural da Pera. Música Se queimou, quando ele fez a água a terra se molhou, nos deu toda alimentação natural, e a cura que vem da erva medicinal. A real é a selva que se recuperou, do hiperrocho que sabia me convidou, saí da Babilônia pra tomar um ar, quem sabe nunca para o que eu vou ficar. A intenção do Pé na Estrada era rodar novamente os municípios, conversar com as pessoas, mas no período de pandemia ainda é difícil estar fazendo isso, estar indo de porta em porta ainda. Então a equipe conversou com várias pessoas dos municípios, eles enviaram algumas receitas típicas de cada município. Bom dia pessoal, meu nome é Odete, eu sou daqui de Alegre e tenho uma empresa chamada Congeleve Congelados. Eu fui convidada para participar de uma websérie Pé na Estrada, da galera lá de Munisfrei, com o tema Sabores do Caparaó. Eles já estão na terceira temporada. Então eu vou estar passando para você uma receita aqui de uns pratos que eu mais vendo na minha empresa, que é o torresmo de rolo, simplesmente delicioso, tá? Para que eles possam estar fazendo aí em um próximo episódio, tá? Espero que vocês gostem. Um abraço, tá? E um beijo no coração de cada um de vocês. Essa receita de hoje vem da Odete de Alegre. É o torresmo de rolo. Esse torresmo ela faz na empresa dela em Alegre e disse ela que é muito pedido na cidade. E nós vamos tentar. Berlindo, você já fez um prato desse? Não, é a primeira vez. Vamos tentar? Vamos. Como nós vamos temperar esse prato de hoje? Bom, aqui nós temos dois quilos de barriguinha de porco. Aí ela já está furadinha, né? Que eu já purei. E vamos usar a pasta de alho e sal com cebola, o alecrim, o limão e a temperinha verde. E o azeite. Só temperar, Berlindo, e levar ao forno? É, a gente enrola, né? Passa o bagonte. E depois tem que deixar 24 horas no tempero, para pegar bem o tempero. Aí depois então, vamos levar ao forno. Vamos temperar. Espalhar bem o tempero, né? Para pegar bem o tempero. Mas para temperar uma carne, como você já disse, tem que pegar, tem que furar essa carne para ela absorver o tempero, né? Eu já purei, mas vai com a faca, né? Furar tudo direitinho. Aqui faz a mesma coisa. Agora a gente vai enrolar, né? Como se estivesse enrolando, né? Acabou, né? Agora a gente vai passar o barbante. Vou ajudar você aqui, Berlindo. Vou passar esse barbante. E tem um espaço de dois centímetros de um barbante no outro. Tem que apertar bem, né? Vamos cortar. É um intervalo de dois centímetros? Dois centímetros. Isso. Aqui está terminando de amarrar. Prontinho? Está arrumadinha a nossa barriguinha. Agora que a gente acabou de amarrar, a gente vai colocar por 24 horas e vai pegar bem o tempero. Vou colocar aqui um tabuleiro e vamos deixar descansar por 24 horas. Vamos lá. Delito, já que ficou uma hora e meia já assando, vamos para o próximo passo? Vamos! Próximo passo agora, cortar de dois em dois dedos para fritar. Agora, o próximo passo é pegar uma gordura e deixar bem quente e jogar essas patinhas para que ela possa fluricar. Uma hora e meia de forno, picado de dois em dois centímetros e agora frito. Vamos experimentar? O bom é que ela fica puruluca, né? É! Fabuloso! Fabuloso isso aqui! Galera, com essa delícia aqui então, da nossa amiga Odete de Alegre, nós vamos encerrando mais um episódio da nossa websérie Sabores do Caparau. Até a próxima! Tchau, tchau. Tchau, tchau.